Agora eu vou abrir o Vavavo. Vamos criar um time de Valorante? Não faça as coisas não, pô, Zane. A gente pode ser o Medim Prata, não tem problema. O Ruivão sabe de tudo, ensina e ensina. Não, não sai nada. Atilão, tá aí? Grande Atila, o maior comentador da live do Ruivão. É o grande Atila. Ruivão, você jogou Outlast já? Outlast eu joguei um pouco do 1 só. Eu não joguei nenhum, mano. O Gado falou pra jogar ele também, que deve ser da hora. Outlast é legal. A gente não tem arma nem nada, né? Sim. Não, só tem uma câmera pra você ficar filmando. Eu lembro que dá um cagaço da porra, mano. Não, detalhe. Você usa uma câmera que não é nem pra você filmar de verdade. Ela só serve pra você enxergar no escuro. O Dying Light é muito top, mano. O 2 vai ser muito foda. O 2 só fica sendo adiado, né? Vai saber quando vai ser essa porra. Não, é que assim, eu entendo eles adiarem o Dying Light. Porque é meio que um jogo um pouco complexo, tá ligado? Sim, é bom o local do Dying Light. É bom. Eu não lembro 100%, mas eu lembro que é da hora, sim. Sim. Cheguei só o tempo. Prazeria. Eu ia patinar, mas... Tá, me agelaram aqui já. Lá vai. Vamos pôr. Toquei fogo lá no fundo. Lá vai. Fogo, não é possível. Resta um inimigo. Tá aqui no jardim, gente. Tá no jardim. Eita porra. Não é isso, foda-se. Boa, galerinha do mar. Eu peguei uma ghost de brinde, velho. Vamos ser pego. Que delícia. De vandal, velho. É porque você... Acho que você fez... Você matou quantos? Dois. Ah, então você consegue puxar a vandal, sim. Paredão aí no meio. Mano, não compra essa marcha, não. Essa marcha é muito ruim, velho. Quase uma trilha. Achei um inimigo. Recarregando. Vai, vou... As esmota já tá feita, já. Olha o cara botando todo mundo com a marcha. Opa. Seu, 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 seu. Ai, peguei. Nossa, olha o ghost de maluco. O que ele roubou? O roubou viu tanto da gente que nem sabia pra onde ele ia. Vamos lá. Eu acho que dessa parede eu consigo fazer esse smoke dentro do bomb. Deixa eu ver. Consigo. Quando eu vejo alguém, sabe o que eu faço? Eu atilo. Ai, nossa. E aí? Tá desmocado. Olha aí que... Boa. Ai, caramba. Vai, gente. Não dá pra brigar aqui, não. Vambora. Nossa, eu tô morto, velho. Tá. Não, tá aqui em meio. Tá aqui. Tente, tente. Jogou a dança. Vambora. É um simulante aqui. Uh, ele não sai doia. Achei um minivo. Bom, viu, já foi. Já vai mais um. Tomando a visão. Ah, que barato. Ah, que barato. Seja, tem life aí? Não, foi não. Porra, usou em quem, caralho? Usou em mim. Usou, pai. Ah, usou no 6, então. Ah, então beleza. O Cypher continua sendo o melhor personagem. Não, eu não discordo nem concordo. Só digo mais. Mais nada. Ah, eu vou tocar pra... Não! Só porque o Cypher era um boneco meio complexo e já quitou um lá. É, eles vão pedir rendição depois desse round. Hoje, assim, eu tô fazendo jus a ser um... Será que o Cypher vai virar temporada e resolveu uma arma? O que você acha, Ruzon? Acho que não. Seria muito premeditado deles fazerem isso. Aliás, eu fiquei ceguinho. Ah, já foi barulho pra caralho. Tem na esquerda aí. Tem uma Sage lá no ponto, né? Bora! Nossa, tomei direto. É que cara chato. Ai, eu vou desligar o chat dele. Eu já deixo o chat inimigo desligado. Quando chega um cara assim, eu desligo total. Ah, não! Matou! Onde estava? Você está de... Ah, ele estava no fundo, velho. Vem pra lá, vem pra lá. Vem pra lá. Estou plantando aqui. Ai, ele me matou, velho. Que pisão. Mata o dois, velho. Pior que eu acho que aparece meu ombro. O rapaz dele está no meio, viu? O Yoro. Está até escondido. Não, ele está na ult. Eu estou ouvindo o passo dele. Ele deve estar aqui por perto. Nossa, acho que eu morri. Não, não vou morrer, não. Nice. Tem um Operator no meio, hein? Nossa. Nossa, peraí que você está sozinho, Todd. Vou avançar, pô. Você vai embora, não. Tão vindo, tão vindo daqui, tão vindo daqui. Jesus. Nossa, apareceu dois em cima e embaixo, mano. Peguei um. Calma, você. Nossa, na mesma hora, velho. Linda. Agora falta jet. Espera aí, não, espera aí, peraí, Pouzani. Tô com Pouzani aqui. Ah, eu ia matar, velho. Pouzani. O que? O que? O que? O que é? O que é? O que é? Boa, caralho. Eu lutei pela correr. O que é? O que é? Calma, Pouzani, calma. Ainda bem que esse jogo não tem TK, velho. Imagina essa merda com TK. Puta que coisa. O que é TK? É, tipo, team kill. É o cara do seu time tirar... Ai, peguei. Nossa, os caras revelou. Tem dois homens que estão dentro da B. Ah, vai se fuder. Tá dentro do bongo. Nice, é isso. Tem uma 6 vindo pelo mercado. Só plantar. Você toca o Spy aqui, Tad. Pô, plantar abertaço. Na porta aqui. Gastar um ínimo. Ajuda ela, mano. Base, 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 base. Linda, garai. Eu acho que eles só não desistiram, porque é final de season, tá no casual. Se não fosse por isso, eu acho que os caras tinham desistido. Nossa senhora, durante a season, ganhou quatro... Aí, Atchal. Você ganhou essa partida maravilhosa. Nossa, tem meio, Tad. Eu nunca tô... Nossa senhora. Fecharam a porta aqui do ar. Ai, 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 ai. Fizeram o olhinho. O cara sabe pular, mas não sabe atirar, velho. Ai. Ah, eu tô com dois de vigo. Tem dois atrás, irmão. Bora já. Ai, acabou minhas malas. Porra, que azar. Tava ali pra base dele, gente. Tá aí, meu. Nossa senhora. O tempo pra ver a minha cair, meu. Tá aí, meu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que porra de gente, né? Ah, por que que eu não tô gravando, mano? Troca de lado. Pronto, agora vamos defender. É na. É aqui na. É aqui na. Nossa. Nossa, meu Deus. Todo mundo aqui. Caralho, velho. Pra mim apareceu... Mano, eu tava mirando a cabeça dos caras certinho, que eu não acertei, mano. Cuidado aí. Nossa. Nossa, não quebra, não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Essa é um inimigo. Toma. Eu tipo, vou, como é que só é meu inútil? Tá, vai. Só. Tem pra cá. Pra cá, filho. Pegando orb. Soltei a mina aqui. Nossa senhora. Gostei da bulldog. Tô voltando. Tô voltando, tô voltando. Tem um ainda aí, ô... Tô ligado. Tá aqui no meio, tá aqui no meio. A Renan tá aqui. Nossa, eu tirei a orb pra outra atirar, eu não atiro. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Recorre, recorre, recorre. Deixa eles virem. A gente cruza pra pegar eles. Nossa, o Fosan tá indo só todos. O C-T-Arm, hein? Ela na mira é muito roubada, velho. Tá aqui. Caralho, o C-T-Arm, velho. Essa partida tá linda, hein? Vamos ganhar. Deixa os caras virar não. Não, Atila, nem tinha como, gente. Tinha nem como esses caras virarem. Essa partida foi muito linda, velho. Tinha nem como esses caras virarem. Tchau, tchau.